E aí pessoal, aqui é mais um Gaia Matinal e vamos continuar aqui com nossas atualizações relacionadas ao conflito, o possível conflito da Coreia do Norte. Novas informações já mostram que a Coreia do Norte fez um teste com mísseis, só que foi desastroso o teste. Mas o míssel explodiu tão imediatamente quando ele saiu do solo, mostrando assim, foi uma coisa quase que desmoralizante para a demonstração de poder que a Coreia do Norte quis fazer durante as manifestações, durante a parada militar no dia do sol, em homenagem ao nascimento do avô de Kim Jong-un, nos 105 anos do avô de Kim Jong-un. E isso aí já começou então um grande, já um falatório, diversas fofocas estão rolando por todo lugar, porque agora já, devido a esse teste tão terrível, tão falho, tão desastroso, já se começa a estipular que os mísseis ICBMs, os mísseis intercontinentais mostrados na parada militar, em torno de 6, no mínimo 2, eles provavelmente são apenas falsos, eles não contêm ainda mecanismos eletrônicos suficientemente avançados para poder causar realmente um ataque a longa distância. Então, porque o teste foi tão desastroso que parece que eles ainda estão bem longe de uma tecnologia real de lançamento de um míssel dessa capacidade. Essa tem sido a principal resposta das pessoas, vou deixar para vocês na descrição do vídeo as reportagens para que vocês vejam. Mas, além disso, ainda há muita consideração, muita problemática, porque há sempre questões. Porque a Coreia ainda já falou que vai lançar, a Coreia do Norte falou que vai fazer um teste nuclear, ou pelo menos está estipulado que, além do teste de lançamento de míssel de longa distância, está preparado um teste de lançamento nuclear, um teste nuclear, e ainda não sabe qual vai ser a resposta por parte dos Estados Unidos, caso eles façam um teste ou não. Visto que está se dizendo para eles não fazerem o teste, para eles não continuarem com os testes de armamento nuclear. Além disso, nós vemos uma colocação curiosa, porque Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente, o vice de Trump, ele foi para Seul, para a Coreia do Sul, conversar com o atual presidente em regime da Coreia do Sul. E ele comenta que nunca os laços entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos foram tão fortes quanto agora. E ele comenta sobre outras coisas também, mas o mais interessante é perceber que, pelo menos eu vejo isso, na minha opinião, eu vejo isso como um movimento estratégico interessante por parte dos Estados Unidos, porque ao colocar Pence, o vice-presidente, lá em Seul, eles meio que estão se escudando, defendendo a Coreia do Sul. Por quê? Se Pence, se a Coreia do Norte atacar Seul com mísseis e Pence for ferido e Pence for morto, será basicamente tudo o que os Estados Unidos querem para deflagrar uma guerra imediata contra a Coreia do Norte. Precisa de uma desculpa, de um objetivo, de uma razão imediata e boa e forte para isso. Não é muito diferente o assassinato do Duque, que deu o começo da Primeira Guerra Mundial e também de diversas guerras, quando um político ou um rei ou um nobre é ferido, morto e isso deflagra uma guerra. Então, colocar Pence lá, de certa forma, protege a Coreia do Sul, porque eu acredito que por mais vontade que tenha Kim Jong-un de bombardear Seul, considerando que ele possa com os mísseis, ele não vai tentar fazer isso com Pence lá, ou pelo menos ele seria muito tolo em fazer isso. O que não impede de atingir outras cidades, mas pelo menos eu vejo que um movimento tático e estratégico bom, especialmente se pense em ficar na região de Seul durante todo esse momento de tensão, talvez até para evitar um ataque da Coreia do Norte. Mas não sei, isso é apenas especulação por minha parte. Em últimas outras colocações, também existem os analistas políticos que estão discutindo de outras questões, outras possibilidades, porque a grande questão que se fala é, vai haver uma guerra ou não? Pode haver uma guerra? Pode. Mas, ainda assim, especialmente com esse lançamento falho da Coreia do Sul, do Norte, com o míssel, talvez a ameaça deles seja ainda muito ineficaz, ineficiente. Eles não realmente demonstram uma ameaça para os Estados Unidos, o que invalidaria a razão de uma guerra, já que eles não tenham mísseis que possam alcançar os Estados Unidos. Porém, existem outras colocações relacionadas à economia. Então, o que se discute é, se não vai ter uma guerra, tem que ter um embargo econômico. 90% da economia norte-coreana é financiada, basicamente 90% do comércio norte-coreano é com a China. Então, se houver um embargo chinês, se a China falar, eu vou cortar pela metade, eu vou cortar XYZ recursos para vocês, a Coreia do Norte não tem o que fazer a não ser se ajoelhar, porque ela não pode viver sem os recursos. A Coreia do Norte não se sustenta. Ela precisa dos outros países para fazê-lo, ela precisa da China. Se a China aceitar as colocações de sanções econômicas mais severas contra a Coreia do Norte, a Coreia do Norte não poderá fazer muita coisa. O problema nesse ponto é que, o que alguns analistas comentam, é que diante de uma situação, uma sanção desse nível, ainda mais pesada, se for por parte da China, a Coreia do Norte, ou melhor, Kim Jong-un, ele, vendo a possível derrocada do seu governo, a possível queda do seu sistema econômico, ele pode simplesmente, por desespero, atacar. Porque, vendo que não terá mais saída, vendo que estará sendo lentamente estrangulado, lentamente sufocado, por uma morte econômica, ele pode simplesmente esvaziar todos os armamentos dele contra a Coreia do Sul, contra os países próximos, simplesmente porque ele não tenha mais saída. Então, é isso que se está discutindo. Então, nós estamos vendo uma movimentação por parte de Pence tendo ido para a Seul, estamos vendo essas colocações sobre embargos econômicos mais severos, a partir de uma aliança mais forte com a China, isto é, se a China concordar em fazer esses embargos. E, essa questão do míssel da Coreia do Norte, que foi um fracasso total, que, no momento, meio que deu um ar para a situação, porque demonstra que ela não é capaz, que a maior parte do que ela está falando não passa de balela, não passa de intimidação por parte de fala. É um xadrez verbal puro e simplesmente. Então, é isso. Essas são as notícias até agora. Assim que eu souber sobre o teste nuclear, eu devo fazer outro vídeo. Então, até a próxima, pessoal. Isso foi mais um Gaia Matinal. Falou-se.